Alô você, alô você que está em busca de trabalho, é você que está à procura de emprego, tem oportunidade, né? Oportunidade aí no Grupo Moreno, é uma vaga, eu já adianto, uma vaga muito qualificada, viu? Então a vaga é de coordenador de produção de açúcar e álcool, vamos lá para os requisitos, é necessário aí superior completo em engenharia, seja química de produção, alimentos ou química industrial, também é preciso ter sólida experiência em gestão de toda a cadeia de produção de açúcar e etanol, além disso você terá como responsabilidades o cumprimento do processo de produção de açúcar cristal, etanol, tratamento de caldo, destilaria, fábrica de açúcar, é tudo isso, né? Por meio aí de boas práticas de fabricação. Também você fará a gestão do orçamento e insumos da área, terá que garantir as condições de SSMA na operação de sua área. E também você precisa ter disponibilidade aí para morar em Luiz Antônio, é, no município de Luiz Antônio ou região, né? Ou aí na região, nos municípios próximos, certo? A vaga é para a unidade de Luiz Antônio em São Paulo e todas as vagas também são estendidas a pessoas com deficiência. Então, se você é uma pessoa com deficiência, encaminhe também o teu currículo aí, cadastre o teu currículo, ok? Então, se você tem interesse aí na vaga, envie o teu currículo para o e-mail recrutamento arroba usinamoreno.com.br e mencione aí o nome da vaga de interesse no assunto aí do e-mail. Para mais informações, você tem ainda o telefone DDD 16 3238 9800, ok? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe também, ok? Toque aí o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal Augusto Rocha, certo? É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau! E aí